A nós, que eu também sou mãe, a Pazútil, a parceira nossa, enviou pra vocês um kit beleza, o secador, a chafinha e o Babyliss, pra deixar as mães mais bonitas, então na compra de qualquer produto com a Pazútil, vocês ganharam o cupom e agora virem sortear. Tem uma criança aqui, quem quer, quem quer fazer o sorteio. Vamos lá. Oi, Naldinha. Deixa eu pegar ela aqui pra eu comprar. Oi, Naldinha, aqui. Oi, mulher, aqui. Vamos fazer a calma agora, vamos fazer a calma. Aqui, gente, claro. Vamos ver quem vai ser a sortuda. Vamos ver o que vai ser a sortuda. Gente, esse aqui é o da moto. O da moto também. Oxa! Agora, quem será? Quem ganhou foi a senhora, o senhorita, de Leide, do sítio Riacho do Peixe. Então, hoje, a Casa Carvalho, um prazer, o da precarência. E outros vídeos virão no decorrer da mãe. Um beijo para lá todos vocês e feliz dia das mães. Obrigada.